Bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 24, véspera de Natal, estamos em Balneário Camboriú Exatamente na Praia de Laranjeiras Pra quem não me conhece, eu sou Antônio Oliveira e esse é o nosso canal Santa Catarina Show Não é inscrito? Inscreva-se, curta, comenta, compartilha e vamos curtir essa praia que nós merecemos Entrada da Praia de Laranjeiras, dia maravilhoso, sol intenso, nadinha de nuvem Filma, patrão, filma bastante, hein? Tira uma foto, tira uma foto, pai, tira uma foto É, é A gente tá chegando na praia hoje, próximo das 11 horas da manhã A gente achou que não ia ter espaço, né? Não ia achar vaga o estacionamento até que encontramos O estacionamento aqui, gente, é a partir de 25 reais Dizem que tem 25 reais Eu não encontrei, eu encontrei a 30, foi o mais barato O estacionamento aqui, gente, é o mais barato O estacionamento aqui, gente, é o mais barato O estacionamento aqui, gente, é o mais barato Praia de Laranjeiras, é a primeira praia saindo de Balneário Camboriúdo, do centro, no sentido sul, a última praia é a Praia do Estaleirinho. Vamos ver se a gente consegue subir no deck ali pra pregar uma panorâmica da praia. Daqui sai bastante passeios de barco. Daqui a gente já vai ter ideia de valores de preço gente, a tabela ali de preço e passeios náuticos, se a gente pega melhor aqui, passeio Barra Sul, adulto 75, criança, aqui a gente tem a visão da Avenida Atlântica, Praia Brava, lá na frente. Tchau. 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 A Praia de Laranjeiras aqui da Barra Sul de Balneário Camboriú fica 5 minutinhos de carro. Esse ano já tem bastante bruseiro aparecendo por aqui, já temos um parado aqui em frente à Bahia do Camboriú, da Praia de Camboriú, do ladinho acho que deve ser a Ilha das Cabras ali. Chegou a destranho! Que não, meu amigo? Aí, vai, vai, vai mais! Para quem gosta de esportes radicais Tem teleférico, tem tirolesa Eles descem desse ponto aqui Desce lá daquela parte verde ali Tem a tirolesa Eles vão descendo nessa direção O teleférico vem lá da Barra Sul Passa o morro, vem lá da Barra Sul Ok galera Não está chegando no finalzinho de mais um vídeo Obrigado a vocês por ter chegado comigo até o final de mais um vídeo Não esqueça de comentar, de curtir E temos mais novidades ainda para esse ano Tchau 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 Tchau